Oi, eu sou Ellen Pires do canal Invip e hoje em clima de casamento, amor, tudo é glamour, bebê. O que foi que deu errado no meu casamento? Hum, ele foi perfeito, ele foi maravilhoso, mas sim, a gente se planeja pra que tudo dê certo, pra que tudo seja perfeito no grande dia, mas nem sempre todas as coisas acontecem dessa forma. Eu contratei a cerimônia lista, eu fiz a lista de presentes, eu fiz a lista de convidados com o meu noivo, eu fiz tudo que tinha que ser feito. Fechei o buffet com tudo já incluso, pra eu ter menos dor de cabeça possível, pra economizar dinheiro, mas na hora H eu cheguei em torno de meia hora atrasada, que era mais ou menos o previsto, pra eu não deixar as pessoas esperando muito, até porque eu estava casando numa cidade vizinha da onde eu morava, eu também tinha convidados que moravam na capital, e aí pra não ficar aquele transtorno de horário e horário de rush e tudo mais, chegando lá, depois de 40 minutos, que era a distância entre o local que eu ia casar, mas aonde eu estava no dia da noiva, e aí gente, foi aquela coisa, eu fiquei dentro do carro aguardando o pastor que iria fazer a cerimônia chegar. No mesmo dia do meu casamento teve um evento na igreja, então a cabeça dele estava a mil por hora, era muita coisa pra resolver. E aí foi o que aconteceu, eu cheguei primeiro que ele, a cerimonialista foi tentando contato, e aí ele não chegava, ele não chegava, quando veio eu cheguei, fiquei lá esperando dentro do carro, e aí ele chegou com uma hora praticamente de atraso, então, contando a minha meia hora, mais meia hora a mais, que eu fiquei esperando, deu um total de uma hora, e os convidados ficaram super aflitos, mas no fim deu tudo certo.